Olá pessoal, aqui estamos editando mais um Café com Aspas, cujo tema no dia de hoje são os super-heróis brasileiros. Eu sou a Valéria Aparecida Bari, pesquisadora de quadrinhos e professora da UFS. E aqui nós temos os nossos convidados. Pode se apresentar. Bom, eu sou o Rubem, Rubem Marcelino. Eu tenho mestrado e doutorado em Teologia pela Faculdade de Veste, aqui de São Leopoldo. E também tenho licenciatura em Letras Portuguesas e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade de Tato de Sá, no Rio de Janeiro. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Carlo, mas na verdade sou mais conhecido como Jean Danton. Eu tenho essa dupla identidade, mas eu sou roteirista de quadrinhos Deus de 1989, sou professor da Universidade Federal do Amapá e doutor em arte e cultura visual pela Universidade Federal de Goiás, mestre em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo. Oi, todo mundo. Eu estou de novo aqui. Eu sou a Natânia, Natânia Nogueira, pesquisadora em quadrinhos. Minha formação é História. E sou membro da ASPAS, assim como todos os outros que estão presentes aqui. Pessoal, a ASPAS é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Arte Sequencial é um dos nomes, das denominações que se dá aos quadrinhos e outras... É um nome chique para quadrinho, né? É, um nome chique para quadrinho. E outras manifestações que têm linguagem híbrida de texto e imagem. Então, aqui nós estamos hoje para falar dos super-heróis brasileiros, que é um tema, inclusive um tema bem polêmico, até que ponto que eles são brasileiros. Por quê? Porque o que tem de realmente original na produção brasileira é o primeiro super-vilão, que é a Garra Cinzenta, que foi produzida em 1933. E influenciou diretamente a indústria mainstream norte-americana, sendo a inspiração do Batman e de muitos outros super-heróis e super-vilões também, desde 1933. E quem lê direitinho sabe que a solução aponta para uma protagonista feminina. É a Garra Cinzenta. E o bilhetinho está escrito, a Garra Atacou Novamente. É a Garra. Então, a Garra Cinzenta é a produção de 1933, que é do Francisco Armand, que na verdade teorizamos, os pesquisadores teorizam que seja Helena Ferraz, uma grande jornalista dos anos 30 brasileira, e o Renato Silva, que é um artista gráfico, que trabalha em quadrinhos e outras manifestações, outras artes gráficas. E ele também, o Renato, ele é um grande professor de desenho no Brasil e ele forma uma geração de quadrinhistas. Então, para começar o nosso diálogo, eu vou diretamente ao grande roteirista Jean Danton, para fazer o primeiro questionamento dele. Você que é um grande leitor de quadrinhos mainstream, de super-heróis, eu sei que você é um pesquisador dessa área específica. Quais que são as qualidades que são frequentemente aparentes, visadas nesses super-heróis brasileiros? E também, quais são as características massivas? Olha, é muito difícil, né, Valéria? Para começar, você me fez a pergunta provavelmente mais difícil de toda essa área, né? A mais difícil vai ser a que eu vou responder, é mais difícil que a sua. Porque, olha só, se a gente for ver, existem várias ondas de super-heróis, né? Sim. E aí é muito difícil você identificar uma característica que seja única para todas essas ondas, né? Você tem ali, se a gente for considerar o Garra Cinzenta como um vilão, né? Então, assim, seria uma história de super-herói. É a Garra Cinzenta. Então, pois é, a Garra Cinzenta já seria ali uma característica, né? Que é completamente diferente de outras que vêm da década de 60. E aí entra Raio Negro, Homem Lua, né? Todos aqueles personagens que copiam, etc, etc. É a nossa era de prata, né? Que já vai ser diferente dos super-heróis que surgem na Grafpar. Que já vai ser muito diferente, por exemplo, dos super-heróis que surgem na década de 90. Muito influenciados pela Image Comics. E, por outro lado, já são diferentes também dos super-heróis que a gente tem atualmente. Então, assim, eu não consigo... Eu, pelo menos, não consigo visualizar uma característica em comum no meio de uma diversidade tão grande de personagens e de épocas, que são muito diferentes entre si. Tem uma coisa que eu costumo comentar, eu falo isso com relação a roteiro mesmo, né? Certo. No Brasil, nós não temos escolas de roteiristas, né? Por exemplo, se a gente vê nos Estados Unidos, o Stan Lee foi uma escola. Os caras trabalhavam com o Stan Lee e aprendiam a escrever roteiro com o Stan Lee, né? Então, assim, o Jerry Cohen, o Roy Thomas, eles aprenderam com o Stan Lee. Então, você vai percebendo que há uma continuidade de trabalho. No Brasil, acontece o oposto. Geralmente, uma geração não tem muito contato com a outra. Às vezes, quando tem contato, é lá na frente. Não há uma influência muito grande. Por exemplo, a geração que surge ali, a geração Grafpar, VEC, apesar de ter convivido com a geração antiga, que era o pessoal Colin, Shimamoto, você não percebe muita influência, porque você passou tanto tempo entre uma geração e outra, que eles acabaram sendo muito mais influenciados pelo pessoal que vinha de fora. Por exemplo, você pega o Mozart Couto e o Rodvalo Matias, que são dois caras que surgiram exatamente ali na Grafpar. Não tem nada a ver com o Shimamoto e não tem nada a ver com o Colin, exatamente porque há essa quebra. Nem com o Gedeone, né? E nem muito menos com o Gedeone. Então, eu não consigo ver uma característica única dos super-hóis brasileiros. Então, mas eu ainda vou dizer, para quem não sabe, que a escola dos roteiristas no Brasil é o Doc Comparato e você. Você é a escola dos roteiristas no Brasil. E o Doc Comparato. E o Doc Comparato. E o Doc Comparato, eu participei de uma... Aliás, eu acabei virando referência exatamente por conta disso. Quando eu surgi, eu não tinha isso. Eu não tinha onde saber, né? O máximo que eu consegui foi um roteiro do Juli Emílio Braz, que eu usava ali. Nossa, eu guardei durante muito tempo, né? E por isso que eu começo a escrever livros sobre o assunto, blog e tal. Mas essa história do Doc Comparato, eu participei na Bienal de Quadrinhos lá em Curitiba, de uma mesa só de roteiristas. Ai, que brinco. Alguns eram um pouquinho... Eu acho que eu era o mais antigo, né? E alguns mais recentes. Mas todos usaram o Doc Comparato em algum momento. Todo mundo não teve uma única pessoa que em algum momento, usando o Doc Comparato, não se ferrou. Porque o Doc Comparato é para cinema, não é para quadrinhos. Não é para quadrinhos. Se você quiser usar o que ele fala ali, para cinema, você vai ter um problema muito sério. Você se estrombica lá na frente. Você se estrombica. Eu tentei usar o Doc Comparato em algumas histórias. Todas as vezes que eu tentava usar o que eu aprendia com o Doc Comparato, eu tinha problemas. Com o desenhista, etc. Porque são duas coisas muito diferentes. Quando, por exemplo, você fala... Câmera é subjetiva, né? Que foi o que eu usei, né? Uma coisa... Oh, aprendi com o Doc Comparato. Olha, essa expressão é legal. Câmera é subjetiva. Coloquei no roteiro. O desenhista viu aquilo, não entendeu o que era. Desenhou do jeito que queria e colocou uma câmera na imagem. Uma câmera VHS e tal. Então, assim... O Doc Comparato é complicado por conta disso. É cinema, não é quadrinho. Você jura que ele desenhou uma câmera? Ele desenhou. Ele desenhou. Ai, meu Deus! Está escrito, está escrito. Está, né? Vamos cumprir, né? O chefinho mandou. Eu vou pôr a câmera subjetiva. Posso fazer uma intervenção rapidinho aqui? Então, eu acho que talvez, assim, antes de... Até de entrar na questão de heróis brasileiros, talvez fosse legal definir o que é um super-herói, né? Sim. Claro. É legal. Com certeza. Eu ia perguntar isso também. Eu ia comentar um super-herói. Eu ia comentar uma outra coisa, né? Então, do que é um super-herói, a gente possa até conseguir fazer uma análise do que a gente tem no Brasil, atualmente. Eu posso linkar uma pergunta para a da Natânia? Seria o seguinte, né? Pelo menos, classicamente, a gente considera que o super-herói é um gênero que surge nos Estados Unidos, né? Então, a minha pergunta seria, para a gente, de repente, pensar, né? Uma crítica que se faz aos super-heróis brasileiros é justamente essa dependência formal do gênero americano, né? Mas, considerando que o gênero é americano, a pergunta é se é possível que se faça algo muito diferente daquilo se você está realmente criando esse tipo de personagem que é o super-herói? Ou se pode identificar algum exemplo de uma releitura ou de alguém que produziu algum personagem no Brasil que possa ser chamado de super-herói, mas que tenha inovado a tal ponto de que você... Tá, você vê que aquilo ali é um super-herói, mas que tem algumas características e marcas que não são mera reprodução da forma, né? Eu posso? Eu vou pegar o gancho do Rubem, né? Ah, não, eu vou responder primeiro, porque senão a minha cabeça não vai funcionar desse tamanho, né? Deixa ela. Olha, o Rubem, quando falou, já respondeu o que o Jean poderia ter colocado, né? Que nós temos essa dependência do paradigma da mass-mídia norte-americana, porque o gênero super-herói, ele nasceu lá. Nós aqui lançamos o super-vilão. O super-herói, ele nasce na indústria massiva norte-americana. Como toda a natureza da era de ouro, dos quadrinhos e tal, nasce lá. Essa, sem dúvida, é uma produção norte-americana e tem essa identidade, esse DNA. A gente não pode escapar muito daquelas características. E aí o Rubem questiona, tem alguém que consegue usar de todos esses atributos e sair fora? Sim, sim, em muitos países. Eu vou dar um exemplo bem bacaninha. Que as Filipinas, por exemplo, elas produzem quadrinhos a partir exatamente dos super-heróis da era de ouro. Eu tive a oportunidade de lá na revista Cajueiro receber um artigo fantástico sobre a Zaza Zatúrnia, que é uma sátira da Mulher Maravilha, é uma trans, é um super-herói trans. É bom demais da conta. Ele escapa totalmente do paradigma, mas ele tem as bases encadas na cultura norte-americana. Pesquisa do Lucas Dalberto. Eu acho que existe algumas características básicas. Tem pesquisa do Lucas Dalberto. Eu, Valéria, acho que tem algumas características básicas, que é exatamente o que o Rubem está falando, que você vai ter em todos, né? Todos vão ter uniforme, todos vão ter super-poderes. Eu acho que é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o Faroeste. Todos vão usar... O Faroeste é um gênero americano, então ele vai se passar no Velho Oeste, você vai ter, geralmente, um mocinho, você vai ter um vilão, você vai ter alguma cena de tiroteio. O que eu vejo de diferente são abordagens em cima daquele paradigma. Por exemplo, os italianos fizeram isso muito bem com o Faroeste. O Western Spaghetti. No Brasil... Os melhores são os três. No Brasil, a gente tem... Fizeram tão bem que fizeram melhor do que os americanos. É melhor do que os americanos. No Brasil, nós temos o Velho Nordeste, né? Que é o primário de Mantovi, que ele faz o Rock Lane, que é um personagem que tem uns quadrinhos, mas não é Velho Oeste, é Velho Nordeste. É bom demais. É bom demais, demais. E trazendo pra super-herói, a gente tem algumas características. Eu acho que uma característica interessante no Brasil é a questão do humor. Sim. Que normalmente você não tem nos Estados Unidos, mas você tem. Como é que é o nome daquele personagem do Laerte, eu tô querendo lembrar agora, é o... Ai... Ou seja, é o... Overman. Overman. Overman, né? Overman é o melhor super-herói brasileiro. Você nunca veria um Overman nos Estados Unidos, né? A não ser... Só na média. É muito difícil. Talvez na média. Na média, sim. Na média, é. Mas o que eu vejo aí um pouco de diferente é essa questão de abordagem diferente em cima do paradigma que vai ser sempre igual. E tem a questão do regionalismo, quer dizer, como você tá criando... A questão do regionalismo também. Exatamente. Você tá criando um super-herói brasileiro, você tem que adaptar ele à realidade brasileira. Então, o cenário muda. Assim como... Não necessariamente, né? Aí que tá. Não, não vão mudar. O cenário pode mudar. Pode mudar. Porque o que que acontece? E assim como vão ser inseridas também expressões de linguísticas, características de cada região também do Brasil. Eu tava pensando aqui justamente por questão de gênero, do mangá, né? O mangá, ele é um gênero originário do Japão, mas que é produzido hoje praticamente todo mundo. Se tem mangá francês, mangá sueco, brasileiro, tem mangá. Praticamente tudo quanto é lugar do mundo. Mas existe uma diferença... Borges chegaram a todos os lugares, não é? Exatamente. Mas existe uma diferença entre esse tipo de mangá, os mangás que estão justamente no fato que eles são adaptados para a realidade do lugar onde eles são produzidos. Então a gente pode talvez dizer que o super-herói brasileiro, ele foi adaptado para o gosto do brasileiro também, para o Brasil. Ele vai ter um pouco de Brasil ali dentro. Apesar de ser um gênero que veio dos Estados Unidos, apesar de ser um gênero que não é exclusivamente nosso, a gente acaba se apropriando dele de alguma forma. É, lógico que também... Embora nem sempre, né, Natânia? Eu vou dar um depoimento aqui. Eu comecei a fazer quadrinhos no início da década de 80. Aliás, no final da década de 80 e início da década de 90. E década de 90, houve aquele fenômeno da image. E houve o fenômeno também dos caras que começavam a trabalhar para os Estados Unidos. E isso provocou um fenômeno muito interessante, que era uma cópia absoluta de tudo que vinha dos Estados Unidos. Então, por exemplo, os personagens, eles tinham que ter nome americano. Vocês devem lembrar, de repente surgiram um monte de revistas de personagens, principalmente super-heróis brasileiros nas bancas, todas com nome americano. E outras que tais, né? Tudo com nome americano. Com nome americano, a história se passava nos Estados Unidos. O nome dos criadores, dos desenhistas, dos roteiristas, geralmente era em inglês. É, rar, rar, rar. É. Ou era americanizado, era alguma coisa assim. E você, eu não sei se vocês chegaram a ver isso também, mas nos créditos, os créditos eram em inglês. Então, não se colocava roteirista, era Walter, né? É, era... É sensacional. Nem isso, se colocava assim, plot, plot é outra coisa, né? Então, pote e fulano de tal, né? Não era desenhista, era drawer, não era capa, era cover. Então... É tão engraçado. E naquela época, exatamente naquele mesmo período... Era um inglês achinesado, né? Era um inglês brasileirado, né? Achinesado. É, achinesado. Ou o paraguai, sei lá. Eles pegavam a torcida, aquilo não é possível. A gente... Eu e o Bené, a gente fez a família Titã, né? Sim. E a família Titã, ela se passava no Brasil, em uma favela brasileira, a gente não dizia a cidade, mas era uma favela... Era uma favelinha de verdade. Né? Os personagens, eles viviam de catar lixo, no lixão, né? E os personagens tinham o nome brasileiro. E na época, houve uma crítica monstruosa em cima disso, porque ele se dizia, as pessoas que faziam esse tipo de revista, que diziam que aquilo não era super-herói, porque super-herói não podia se passar numa favela, etc, brasileira e tal, tal. Ô, Jean, pode se perguntar, então? Você... A gente pode falar, então, que houve uma mudança da década de 90 para hoje, nessa questão, que a gente está mais assumindo essa coisa do Brasil mesmo? Eu sinto que... Sim. Isso foi o típico da década de 90, né? E aí, o que acaba acontecendo? Com o tempo, o brasileiro começa a perceber... Eu acho que essa é a diferença, né? Por exemplo, a questão das novelas brasileiras. As novelas, para quem conhece novela, a novela era tudo cubana. Era uma cubana que escrevia novela. As novelas da Globo começam a fazer muito sucesso exatamente quando eles começam a brasileirar os temas, as histórias começam a se passar no Brasil. O Beto Rockefeller, né? Que se passava no Brasil, é um sucesso estrondoso e tal. Que não era da Globo, mas a Globo aproveita isso, não. Então, vamos fazer novelas brasileiras, né? Em determinado ponto, que é no final da década de 90, os qualinistas começam a perceber que isso pode ser. Você teve a Família Titã, que apesar de todas as críticas, vendeu muito bem. Você teve o Gralha, lá em Curitiba. E se publicar de novo, vende novamente. A Família Titã é uma obra eterna. É arte. O Gralha, ele vem pouco depois. A Família Titã, acho que foi em 93. O Gralha foi em 97, né? Foi três, quatro anos de diferença. O Gralha era nacional. Ele era uma referência ao que acontecia no Paraná, que é a Gralha, que planta o pinhão. A Gralha, que planta o pinhão. As histórias se passavam em Curitiba, o personagem passava por Curitiba, você conseguia visualizar ali o Lago da Ordem e tal, né? Eu acho que esse tipo de coisa foi começando a influenciar outros quadrinistas e eu vejo hoje uma preocupação. Então, assim, você já tem personagem, por exemplo, que ela é índia, né? Sim. Você tem personagens que têm uma tentativa de fazer um olhar mais nacional para isso, com personagens que passeiam pelo Brasil, que passam por locais que as pessoas reconhecem e tal, com histórias que não se passam mais nos Estados Unidos. Hoje eu sinto um pouco isso, uma tentativa de se abrasileirar o gênero. Eu acho que tem também... Guarda-Jaguara. Vocês chegaram. Jaguara. Muito linda, Jaguara. Parece que tem também uma tentativa de... Em termos dessa caracterização do super-herói como um ser pleno de poderes superiores aos mortais, né? Parece que no Brasil há atualmente essa tentativa de resgate da fonte dos poderes a partir de um misticismo religioso mais brasileiro, né? Por exemplo, o Jean falou de personagens indígenas, né? Se não me falo a memória também, você já tem personagens cujos poderes são baseados em tradições afro-brasileiras, né? É, inclusive, eu estou querendo lembrar agora, se não me engano, Exu é o nome da revista, né? Exu, isso. Exu. Eu não lembro agora do autor, mas é um trabalho fenomenal e é todo baseado na teoria, na mitologia. Na verdade, não seria africana, né? Porque eu acho que é afro-brasileira, é uma mistura. Já é afro-brasileira. É afro-brasileira. Como eu pertenço a uma religião afro-brasileira, eu posso lhe garantir que é made in Brasil, aquela... Porque junta... O que é que aconteceu? Aqui, a migração teve uma migração natural e teve uma migração forçada também. Essa migração forçada, como que iria aculturar, ela misturava os grupos e eles tinham realmente línguas muito diferentes, culturas muito diferentes, mas o resultado, em alguma parte houve uma perda e, na outra parte, uma sincretização, né? Uma síntese diferente. Esta síntese que gera as religiões de matrizes afro no Brasil. Eu acho que teve uma vez também que transformaram o saci no super-herói, não foi? É, mas era satírico. Era satírico. Aliás, falando em satírico, você sabe uma... Eu ia falar de uma satírica, mas deixa ele falar primeiro. Falando em satírica, a gente comentou do OVB, mas talvez o primeiro exemplo satírico, que é absolutamente genial, é do nosso Moebius brasileiro, né? Que é o super-herói. Olá, ele vai falar o meu. Ele vai falar o meu. Ah, é? Você ia falar do super-herói? Não. Super-herói? Eu ia falar da super-mãe. Eu acho que o super-herói é anterior, não é, não? Não. Do Watson? Não. A super-herói anterior? A super-herói do Ziraldo, que é dos anos 50. É de quanto? Anos 50? É, então... Ganhou. Mas o super-gay é dos anos 70. O super-gay é anos 80, aliás. Acho que deve ser em 1980. 70 e... É, eu acho que é em 1980 a revista, que é genial. A revista deve ser mais pra frente, né? Porque primeiro teve ele que circulava em fanzine. Ele é dos fanzines. A gente ainda não parou pra definir o que é super-herói. Ah! Olha, eu acho que a gente já falou mais ou menos, né? É um ser que tem super-poder, que usa... Que usa o uniforme. Eu acho que identidade secreta não necessariamente. Porque tem muitos que não têm identidade secreta. Olha, a questão da identidade secreta, isso aí eu dou em sala de aula. Que eu fiz uma teorizaçãozinha pra ficar mais fácil pros estudantes lá. O que que acontece? O super-herói tem alter-ego. Porque ele tem um ego da vida comum, né? E aí quando ele vai atuar com aquele poder extra, com aquela distinção, ele tem o alter-ego que o distingue. Ele tem outro nome, outra identidade. Pois é, mas o quarteto fantástico, por exemplo. Sim, mas eu ia falar, meu amigo, deixa eu falar. Aí tem casos que o alter-ego, ele é exposto. Ele é exposto. Um caso são os quatro fantásticos. Que os quatro fantásticos são uma produção do Stan Lee opcional ao que já existia no mercado. Que ele fez, ao contrário, ele fez o alter-ego revelado. E a outra é o homem de ferro. Que o homem de ferro, ele tem um ego tão grande que não cabe no alter-ego. Na armadura. Não cabe na armadura. Então ele fala, eu sou o homem de ferro. Ele se apresenta, eu sou o Tony Stark. O homem de ferro, aquele que sustenta a indústria de bebidas norte-americana. Então... A indústria de bebidas norte-americana é ótima, né? Com certeza. Eu pensei que você ia falar a indústria mais mentística, mas... Não, não, a de bebidas. A referência é boa. A hora que o cara morreu, eu tenho certeza que a indústria de bebidas norte-americana ficou de luto. Fechado. Mas ele já tinha entrado no AA. Ah, mas esse AA dele estava com nada, não, viu, Natânia? Não tinha nem acender um fósforo do lado do cara que ele explodia. Mas a questão, por exemplo, é uma questão que tenho curiosidade. O herói brasileiro, ele segue aquele mito, está presente nele aquele mito da jornada do herói? Aquela saga da jornada do herói? Com certeza. Porque faz parte da elaboração do roteiro. A jornada do herói monomita. É, exatamente. Não tem para onde fugir. Pois é. Mas a família Titã não é a jornada do herói. Sim, mas a família Titã é um negócio brasileiro, identitário, ressignificação do paradigma norte-americano. É o que a gente queria que todos fossem. Valéria, eu tenho pensado muito sobre isso. Até porque recentemente eu estou, inclusive, lendo a jornada do escritor. E o tempo todo eu pensando, mas assim, a família Titã era para ser, porque o super-herói é jornada do herói, é obrigatoriamente, mas não é. Eu cheguei à seguinte conclusão. Lendo, inclusive, a jornada do escritor, tem uma parte que ele fala do... Ele é cito, Aristóteles, ele fala do drama, da tragédia e tal, né? E o terror vem da tragédia. Eu cheguei à conclusão de que o que acontece é o seguinte, a família Titã, ela foge, porque ela é a jornada do horror. Não é terror, é horror, né? O horror, tanto faz, né? Mas é a jornada do horror, porque a jornada do horror, normalmente o que acontece? O herói, ele tem uma falha, né? E aí, na jornada do herói... Como todos nós, porque é na fragilidade que se vê... A partir da jornada do herói, ele vai contornar aquela falha, e ele vai voltar renascido, né? Na jornada do herói. Na jornada do horror, ele falha em decorrência da... A falha, a falha se dá na grave, então ele se ferra. E é maravilhoso. É muito, é muito melhor. Fazemos muitas histórias de horror, então eu cheguei à conclusão de que a gente levou isso para o super-herói. Os personagens terminam na desgraça, né? Mas, Jean, essa... Esse elemento da desgraça que você cita, não tem um momento, acho que talvez mais recente aí, em que o super-herói, principalmente norte-americano, começa a ser caracterizado por isso? Não aquela coisa pontual, né? Tá, você tem o Batman lá nos anos 30, final dos anos 30, e é definido lá pelo assassinato dos pais, esse negócio todo, né? Mas não chega um momento mais recente em que parece que o super-herói acabou vinculado diretamente à questão do trágico, ou das peças trágicas que vai nascer esse ente, né? Eu penso não só em personagens clássicos aí, né? Como o Batman e tal, mas alguns, por exemplo, sidekicks, né? Vão pensar assim, tipo o Ricardito, né? O próprio Wally West também, em relação ao Barry. É o Robin e morre, né? É o Robin do Jason Todd, né? Os Robins, né? Os Robins. Isso, aham. Os Robins morrem? Tem mais de um que morreu? Os Robins. Eu não tô sabendo, né? Ah, não morreu, se ferrou, desapareceu. Só tem... Só o estudioso que sobrevive. Mas ele tem a eterna frustração de que ele quer ser um cientista e esta carreira que lhe foi imposta pela vida de super-herói não deixa. Ele quer ser um acadêmico. É verdade. E a carreira de super-herói se sobrepõe e o faz protelar os sonhos e as ambições dele como pessoa, como indivíduo, em bem de um coletivo que nem sempre conhece. Você fala do Homem-Aranha, hein? Não, senhor. Estou falando do Robin. Raça noturna. Ah, tá, tá, tá. O mais recente, né? Tá tudo bem. É, mas o Homem-Aranha, que é maravilhoso, né? Ele não tem ambições científicas. Ele é aquela pessoa que nós, como professores universitários, nos encontramos. Aquele que vai fazer do ensino superior uma profissionalização. Ele não é acadêmico. Ele não tem perfil acadêmico nenhum. Ele vai ser um profissional de nível superior. Ele não vai ensinar nada a ninguém. Ele não vai pesquisar nada. Não, peraí, ele é professor. Valéria, ele é professor. O Peter Parker é professor. Do quê? Tem uma fase que ele... Eu ia falar isso. A fase lá que eu achei inadequada. Porque ele não tem perfil nenhum. Ele é o cara que vai ser profissional. E que a gente educa nas universidades. E que é importantíssimo pra sociedade. Você tem que ter o profissional. Você não pode ter só o pesquisador. A universidade, ela se propõe também a profissionalizar. E o perfil dele é o perfil do cara que vai ser profissional. E ele também não consegue nunca. Porque a vida não deixa ele concluir seu curso de química. Não, ele conclui sim. Mas o Ruben comentando essa questão da jornada do horror, eu acho que já tinha um pouquinho disso ali na invasão britânica. Só que mesmo se você for ver, o Watchmen no final acaba virando jornada do herói. O Watchmen. De alguma forma. Mesmo aqueles que fugiam, como a última caçada de cravo, que tinha um toque ali. Que parecia que a coisa ia pra jornada do horror, em algum momento, o personagem, ele se recuperava dessa situação. Eu confesso que nas histórias mais recentes, eu não vi... Teve alguma, acho que crise de identidade. Já me disseram que puxa um pouquinho pra esse lado da jornada do horror. Mas não nesse sentido. Eu acho que tem um problema aí na jornada do horror, pro super-herói. É que a jornada do horror normalmente termina com a morte do protagonista. É, tem que terminar com a morte do protagonista, né? Pois é. Porque isso não tem graça nenhuma. E no super-herói, se você terminar com a morte do Peter Parker, do Homem-Aranha, você não tem a revista no mês seguinte, né? Tem que ter o arco. E tem que rodar. E aí a gente tem os mitos primevos da humanidade. A beleza, a juventude e a eternidade. Que conservam esse arco girando. Sempre belo, sempre jovem, sempre eterno. É um jogo, né? É uma obra, mas ao mesmo tempo é um jogo. É por isso que a jornada do horror não funciona. É, é fato dele ressuscitar também, né? Sim. Ele ressuscita, verdade. Você já viu quantas vezes o super-homem já ressuscitou? Nossa, quando falaram que ele morreu de novo, não vou ler a revista mais não. Cacete, morte do super-homem. Você fala assim, não, ele morreu até quando? Não tem, credibilidade zero. A primeira vez que ele morreu, todo esmagado lá, eu falei, olha, agora ele não vai escapar dessa, né? Escapou. Escapou. Mais forte que ele é a tia May. A tia May, olha, ó. Sem poder nenhum, aquela velha é resistente. Você viu a harmonização facial da tia May? Então, o que mais eu tenho a dizer a respeito dos super-heróis brasileiros? Eu sou uma leitora bem precoce, né? De quadrinhos, eu comecei a ler com quatro anos. E, lógico, a minha primeira atração não foi pelos super-heróis, porque eu gostava muito do Recruta Zero. Nossa, eu adorava o Recruta Zero. O Morto Walker, ele é uma obra eterna, artística, né? Muito parecido com a minha infância. Então, eu gostava muito, me identificava muito com o Recruta Zero. Eu acho que o autor morreu ano passado. Morreu, morreu. Mas ele estava com Parkinson. Então, aí, os filhos assumiram a produção por algum tempo. É muito complicado, né? Tem as degenerações da velhice, às vezes elas vão em cima justamente do que a pessoa mais gosta de fazer. Muito complicado, né? Então, mas no ano que eu nasci, também nasceu um grande super-herói brasileiro. E, assim, Jean Danton estava falando das características dos titãs brasileiros e falando sobre a identidade nacional e tal. Mas isso, às vezes, vem com uma característica diferenciada. E é essa história que eu gosto de contar sempre. Nós temos um grande quadrinhista e roteirista muito famoso, que é o Gedeone Malagola. E o Gedeone Malagola era um grande roteirista porque ele era delegado. Então, ele estava acostumado com a narrativa do crime, com o mundo do crime, com as histórias que vinham de todas as classes sociais e tal. Ele era muito bem conceituado no terror. E o terror no Brasil, ele tinha outras pessoas, outros protagonistas que trabalhavam junto com o Gedeone. Que era o Valdir Gaiara, Niko Rosso. Fale pra... me lembre aqui, Jean. Niko Rosso, Luquete. Luquete. Luquete é maravilhoso. Maravilhoso. Então, todos eles trabalhando juntos. Mas a censura no Brasil, durante o regime e posteriormente ditadura militar, começou a ter uma certa incidência, um certo cuidado excessivo com a narrativa do terror. Então, aí o Jaime Cortez, que era o diretor da JEP, que é uma gráfica que depois se tornaria uma grande editora aí, chegou para o Gedeone e falou, vou fazer uma encomenda pra você, Gedeone. Porque nós estamos pagando esses royalties, ou estamos também não pagando esses royalties do quadrinho norte-americano, é melhor fazer um herói brasileiro. E aí, Gedeone todo alegre faz o Homem-Lua, que é um astronauta, um cosmonauta, né? Muito mais um cosmonauta, pega e usa, muito prático de desenhar, ele usa uma moeda pra desenhar o elmo do Homem-Lua. E o Homem-Lua, ele chega todo contente pro Jaime Cortez, fala, olha, eu desenhei um personagem que tem um esquema bom, que ele aceita a cor, que as aventuras são todas no espaço, ninguém vai falar que tem problema político aqui, ó, é tudo no espaço, é uma beleza. E o Jaime falou, nem a pau, Juvenal, porque isso aqui parece cosmonauta. Aí a gente vai fechar, esse editor, essa jepe vai fechar, você vai fazer um brasileiro e militar. Aí, Gedeone, foi todo triste. A sugestão de ser militar foi do Cortez? Claro que foi do Cortez, o Cortez que não queria morrer de fome. Aí o Cortez falou, não, eu não quero isso aqui, eu quero brasileiro, quero militar. Aí o Gedeone, o Gedeone já trabalhava com as traduções e com algumas finalizações, alguns sequenciamentos dos X-Men. Então ele aproveitou algumas ideias de, assim, algumas formações de alguns X-Men, que a gente hoje reconhece, né, como o Ciclope e o Lanterna Verde. Não, mas tem o anel sideral lá de Saturno. Pois é, o Lanterna Verde, é uma mistura do Ciclope com o Lanterna Verde, né. E o uniforme é todo preto e tem aquele óculos do Ciclope. É fantástico. Aí ele pegou e foi lá, pensou, pensou. E aí, o personagem é um piloto da FAB. Porque a aeronáutica no Brasil, nas Forças Armadas, é top, né. É sempre os que estão mais por cima, mesmo, literalmente. Então ele faz um piloto da FAB. E aí, este piloto da FAB, ele se chama Roberto Salles. Eu nunca esqueço porque Roberto é o nome do meu pai. E ele nasceu junto comigo em 1966. Aí, Roberto Salles, ele é convidado, porque ele é um excelente piloto, um piloto fantástico. Ele é convidado para fazer um voo experimental, que sai lá do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, tem uma base, que é uma base brasileira. Construída pelos americanos, né. É, construída pelos norte-americanos. Que é na, olha, vou colar, hein. Barreira do Inferno. Barreira do Inferno. Então, a Barreira do Inferno, ele vai na Barreira do Inferno para fazer um teste de um avião supersônico que sai da atmosfera. Quando ele faz a decolagem e sai, ele é coletado por uma nave extraterrestre. E essa nave extraterrestre foi atingida por um meteoro. Ela está com vários problemas, várias avarias. E o ET que está lá dentro, ele é um hominídeo. E ele pede ajuda para o Roberto Salles. Ele fala, me ajude, me salve. Eu tenho uma importante questão para resolver. Eu não posso morrer sem resolver. Eu tenho que voltar para Saturno. E aí o Roberto Salles pega a nave, que ele nunca entrou. Ele é fantástico mesmo, cara. Ele pilota, ele consegue pousar. Lá em Saturno. Honra em Saturno. Em Saturno. Não, peraí. Ele pousa em Saturno. É, meu filho. Aí ele vai no oitavo planeta do Sistema Solar. Moleza, ó. Moleza. Quando ele pousa, esse extraterrestre está em agonia. E fornece para ele, ele falou, olha, eu tenho esse anel, que é um anel de profunda justiça e poder, que vai te dar, você como ser humano da Terra, você vai ter superpoderes com ele. Use com responsabilidade. Jure para mim. Olha, jurou. É cristão também. Jure para mim. De uma lanterna não. Não, mas tem um anel, né? A lanterna ficava meio forçada. O cara foi até sacurdo, meu. Como se já não tivesse muito forçado, né? Você só vai fazer um bem. O anel já está forçado, né? Já está, já forçou a amizade. O anel já está forçado. O avião já está forçado. Forçou a amizade completamente. Aí ele pega, põe o anel, ele consegue, com os poderes desse anel, ele consegue voltar com aquele avião lá para a barreira do inferno. E esse anel lhe dá uma roupa, que a roupa resolve todos os problemas, inclusive atmosféricos, para eventuais aventuras fora do planeta Terra, que ele acaba não fazendo. E ele tem uns óculos que o olhar dele pode lançar raios. É muito bonitinho. E o uniforme é preto. E esses óculos, né? Que tem só um raiozinho no meio, assim, é prateado com um vermelho. Então, ele se chama Raio Negro. E o uniforme é preto. Aí, quando ele volta, ele tem o Roberto Salles e o Raio Negro. Ele se transforma quando ele põe um anel e ele fica andando com esse anel para cá e para lá. Ele tem uma namorada que é filha de militar, que é a Marajoara Campos. E são muitos anos de aventuras. Mas aí é um personagem completamente chapa branca. Completamente chapa branca. Mais chapa branca, impossível. Mas as aventuras são interessantes porque o Gedeone está numa delegacia. Então, em matéria de crime, é muito parecido com aquele dilema do super-homem. Que o super-homem pode resolver o problema da fome do mundo, segundo Humberto Eco, mas ele fica separando briga de casal e trabalhando no Jornalzinho da Esquina. Assim é o Raio Negro. E o Raio Negro, ele tem uma longeva produção. Ele dura muitos anos. Ele tem, salvo engano, acho que 17 edições. E depois ele vai sendo retomado várias vezes, né? Numa sessão nostalgia, ele vai, ele faz um crossover com outros super-heróis brasileiros, como, por exemplo, o Cometa. Ele faz. Ele faz vários crossovers aí. E ele entra mais recentemente no super-time dos super-heróis brasileiros nessas edições especiais que tem. É muito interessante. O Rubem, você tem algum herói brasileiro que você acha que destaca? Olha, eu vou falar de uma equipe que eu conheci hoje, fazendo uma pesquisa, e que parece que é uma equipe recente, inclusive o projeto que foi lançado, me parece que no ano passado, 2019, e esse universo está em produção, né? Que é a Força BR. Força BR. Ele está na Força BR. É um empresário, um empresário chamado Cris Pereira, parece que criou a equipe, e eles são um grupo de super-heróis que tem uma espécie de quartel-general marinho, que é um navio chamado Pindorama. Eles têm também um avião super-estiloso, acho que chama Árpia, e eles combatem um descendente de uma família nobre, acho que ligado à família imperial brasileira, que tem poderes mentais, ao poderes telepáticos, está tentando tomar o poder como a equipe dele lá, tomar o poder no país, né? Parece que a história começa num palácio de Petrópolis, onde esse cara está fazendo uma espécie de convenção, e um dos integrantes dessa Força BR, o Morubi Xaba, que é um empresário, também é um super-herói, ele se infiltra nessa festa aí, e aí parece que começa daí a sequência de histórias, né? Então o líder é um cara que parece um pouco o Homem de Ferro, o Ordem, mas ele usa uma armadura que contém uma energia infinita que ele produz com o corpo, e tem outros personagens que têm uma caracterização bem daquele tipo que a gente falou antes, né? Tem a Amanari, que é uma indígena, né? A Ipupiara, que é uma espécie de mãe d'água, né? É um espírito do Rio, eu acho. Tem o Muzenza, que é um capoeirista, Jequitibá, que parece que era um pajé, que acabou se tornando depois uma espécie de elemental, né? De árvores e tudo mais. Então, bem interessante a proposta, né? Eu dei a pesquisada tipo Briose, parece que está em introdução ainda, já foi lançado algum serviço. Ele já está na catase. Então, bem interessante a proposta em termos de caracterização e linka muito também com aquelas características que a gente falou, né? Sim, eu particularmente li muito pouco de super-herói brasileiro. Então, mais recentemente, eu gostei muito da proposta da Germana Viana que produziu um grupo de super-heroínas, as Empoderadas. Eu gostei muito. Gostei muito. Foi publicada inicialmente online, mas tem a versão impressa agora também, que é uma encadernação grande. Foi, se não me engano, publicada na Social Comics, em partes e depois transformada em volumes, em volumes de história. E eu acho legal, tipo assim, ela pega mulheres comuns, normais, comuns, né? Não são aquelas heroínas que viram corpão, peitudas, bonitonas, novinhas. São mulheres normais com rostos bem singulares, com um corpo mais cheinho. uma mulher que você pode encontrar quando você vir à esquina. Elas têm superpoderes e elas começam a utilizar esses poderes para poder ajudar as pessoas. Eu achei a proposta muito legal, porque rompe com aqueles estereótipos de super-heroína que a gente tem. E sem falar que são super-heroínas brasileiras. Então, é um quadrinho feito para mostrar que você pode ter uma super-aventura que envolva pessoas que são pessoas comuns. O super-herói, ele é sempre colocado assim como em muitos casos como um perfeito. Mesmo que ele não seja perfeito, isso é a minha posição, tá, gente? Mesmo que ele não seja perfeito, ele tem, normalmente ele tem um corpo bonito. Ele pode ser um Peter Parker pobretão da vida azarado, mas ele é um cara bem abençoado, visualmente falando. É, mas é verdade. Você pega um super-homem que é um cara perfeito, fisicamente falando, visualmente falando. Uma mulher maravilha, super linda, visualmente falando. Então, são aqueles corpos idealizados. Eu gostei muito da proposta da Germana Quase Empoderadas, que ela pega mulheres comuns com super-poderes e que vão atuar como super-heroínas, né, e com com humor, que eu acho que o Jean mesmo falou, que é uma coisa que caracteriza muito os quadrinhos brasileiros, que é essa questão do humor também. Certinho. Eu acho bem característico do nosso, da nossa cultura, a ironia, o humor, a sátira. Nós somos um país bem-humorado, sátira. do brasileiro não se levar tão a sério. É, também. Ainda bem, né? Eu acho que, na verdade, nada, você vê, nada, isso pode ser uma característica ruim também, essa coisa, meio macunaíma, mas pode ser uma característica boa. É, é uma autodefesa também, né, gente? Sim, com certeza. É, porque o país que a gente vive, pela história que a gente tem, estou falando só de agora, a história que a gente tem, de vez em quando a gente não ri, a gente enlouquece. mas é uma característica da nossa cultura, nós temos um país que ressignifica, um país que... Isso é muito dos latinos também, né? É, verdade. Não é, Valéria? Isso é muito dos latinos. Mas nós temos nossa identidade. Muito característica. Muito característica. E a nossa produção cultural. E você, Jean, o seu super-herói preferido brasileiro? Olha, o pessoal vai dizer que... Mas é um super-herói que eu ajudei a criar e que... É o Capitão Grália, né? O Grália, de forma geral. Eu não queria adivinhar isso. Tinha que ser. Mas... Eu acho que duas características no personagem como um todo, né? Que aí você tem o Capitão Grália, que seria o avô, e o Grália, que seria o neto, né? Primeiro, porque é uma coisa que envolve humor, né? Os filmes do Taco, o Taco foi um dos criadores, ele fez dois filmes com o personagem, acho que ele fez um terceiro, se eu não me engano, mas ele fez dois live actions e um terceiro que foi animação, né? E uma coisa que tem tudo, que perspassa todos os filmes e o live action eu acho que é mais legal, é a questão do humor, às vezes até involuntário, né? Por quê? Você tem ali um cara vestido de pássaro correndo pelo Lago da Horda no meio de um monte de gente e o pessoal olhando e não entendendo nada. A intersemiose é assim, quando você muda de mídia, você vai pra intersemiose, você tem um efeito naquele novo ambiente, uma ressignificação, e aí é muito diferente você desenhar o Grália no lago e o cara vestido de pássaro. O cara vestido de grália, né? Então, assim, eu não sei se vocês chegaram a assistir os filmes, os filmes são muito engraçados. Mas eu quero. Às vezes, até quando ele não é pra ser engraçado, ele acaba ficando engraçado por conta dessa situação muito bizarra, né? É outro nível de licença poética, né? É outro nível, porque, por exemplo, um Homem-Aranha lá circulando por Nova York, a forma como o americano faz dá uma credibilidade muito grande, você passa a ver a semelhança, você passa a acreditar. A ver a semelhança do Grália é exatamente você não acreditar. Não acreditar. É de você achar aquilo muito engraçado. Então, assim, essa é uma característica que faz com que o Grália seja muito diferente, que eu gosto muito. Outra característica foi o fato dele ter tido vários artistas e cada artista teve a sua liberdade de trabalhar o Grália do seu jeito. Então, não existe um Grália, existem vários Grálias. O Grália do Antônio Weyder, por exemplo, ele é meio detetive, ele é um senhor de idade, ele é uma pessoa diferente. O Grália, por exemplo, do Taco, ele é jovem, então... Ele é um adolescente. Como até eles, os artistas, eles não conversavam muito, não tinha alguém que se dissesse, não, ele vai ter que ser assim, assim, assado, e cada um tinha a liberdade de fazer no seu estilo, ele acabou virando um herói que tem mil faces. E, claro, aí a característica que é o fato dele ter sido hiperreal, das pessoas terem acreditado que o Capitão Grália era um personagem real e que o criador dele, que era o Francisco Weyver, teria existido, inclusive ele apareceu, inclusive até em cronologias de quadrinhos ele aparece. Sim, ele aparece. E, na verdade, era uma estratégia de verossimilhança, né? A gente dizia assim, não, se a gente chegar agora dizendo que tem um super-herói curitibano, ninguém vai acreditar, ninguém vai gostar, né? Se a gente disser que esse personagem é uma releitura de um personagem clássico da década de 40, isso já vira uma estratégia de verossimilhança. Se as pessoas acreditaram na década de 40, elas vão acreditar hoje em dia também. E se aquilo já foi publicado, e ainda mais Curitiba, que é um local muito bairrista, né? Então, isso fez com que o Gralha fosse um personagem único. Existe um outro personagem, tem um personagem da Marvel chamado Sentinela. O Sentinela. Não sei se vocês conhecem o Sentinela. O Sentinela, eles tentaram uma coisa parecida. Eles disseram que o Sentinela, que foi criado na década de 90, que ele era um personagem clássico da Marvel, que ele tinha sido criado pelo Stan Lee antes do Quarteiro do Fantástico, se acreditou realmente, até houve matérias em revistas especializadas, dizendo que era realmente isso, que eles estavam resgatando o primeiro super-herói da Marvel, e tal. Só que, assim, o Sentinela, ele é muito posterior. Aliás, ele é dos anos 2000, se não me engano. Ele é bem mais jovenzinho, né? É, o Capitão Gralha foi criado em 96 para 97, publicado em 97. E tem um outro detalhe, é que o Sentinela logo se descobriu que não era verdadeiro. Assim que alguém foi investigar, descobriram muito rapidamente. O Capitão Gralha só se descobriu 18 anos depois, porque a gente contou. Se vocês não tivessem, se vocês tivessem guardado segredo... Talvez se a gente não... Eu acho que se a gente tivesse guardado segredo, até hoje, porque uma escola de samba ia fazer uma homenagem ao Capitão Gralha e ao Francisco Ivo. Se a gente deixasse isso acontecer, até hoje, todo mundo estava acreditando. Então, eu gostaria de falar de uma personagem que ela é fantástica, no meu entender, que é a supermãe do Ziraldo. É uma super heroína, que é uma senhora gordinha e que é superprotetora. E assim, o único alvo da proteção da supermãe é o filho dela. E tem assim, todas aquelas situações da mãe superprotetora. Mas ela tem, ela tem uma roupinha, baseada na roupa do super-homem. O Ziraldo, ele tem um traço muito característico. É um grande artista. E assim, segundo o que a gente estudou e observou, inclusive, em muitas situações, ele esconde algumas questões de sensualidade, sexualidade, situações assim, de jeito que uma criança olha e não enxerga. E um adulto sabe que tem alguma coisa ali. são camadas de significado. Poucos autores brasileiros eu vejo com essa destreza de Ziraldo. Então, essa é a minha contribuição. vamos falar... Perfeito, Valéria. Falou da super-mãe. Então, gente, vamos fazer o encerramento hoje, porque o café está maravilhoso, mas ele já está no último gole. Eu agradeço muito a audiência, agradeço o prestígio que vocês estão nos prestigiando, nosso estudo, nosso debate, e espero que vocês tenham um momento muito bacana de encontro com os super-heróis brasileiros. muito obrigada. Até o próximo Café com Aspas. Então, vocês não querem se despedir, pessoal? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.